Algum tempo atrás, a revista Sony Jump iniciou uma pesquisa de popularidade para o mangá de sucesso de Kimetsu no Yaba. Depois que o resultado teve de ser adiado por algumas semanas devido à pandemia do Covid-19, a última edição foi publicada. Participaram da grande votação 130.316 leitores da revista. O resultado é uma classificação de 15 personagens de Kimetsu no Yaba. Então o vídeo de hoje é os 15 personagens favoritos de Kimetsu no Yaba, segundo os leitores da Sony Jump. Beleza? Então fica até o final para vocês saberem quem são esses 15 personagens. Então eu conto com o like de vocês, com a sua inscrição e com o seu compartilhamento. Galera, ativa aí o sininho. E galera, deixa aí o nome nesse vídeo aí para o salve. No próximo vídeo eu vou estar falando aí o seu nome para estar mandando salve. Então deixa aí seu nome nos comentários. Beleza galera? Falando tudo isso, bora começar. Galera, eu vou ser aí o mais rápido possível. O mais rápido possível para não ficar um vídeo longo. Beleza? Então vamos aí com o 15º. É o Genia. É isso mesmo, ele ficou aí em 15º. Nessa posição aí pelos leitores da Sony Jump. E agora o 14º. Koko Shibu. Aí a lua superior número 1. Ele ficou aí com a colocação de 14º. O 13º aí galera. Aí um dos pilares. Tengi Uzui. Ele ficou aí com a 13ª colocação. Primeiro pilar aí. E lembrando aí galera que obviamente é uma colocação. Para não esquecer. E o primeiro obviamente será o ganhador. Aí o mais querido pelos leitores aí da Sony Jump. Kimetsu no Yaba. É o personagem favorito. Então aí continuando. O 12º é outro pilar aí. Que seria a Kanoja. A pilar aí do amor. Ela ficou com a 12ª colocação. A 11ª ficou a nossa querida Nezuko Kamado. Aí a irmã de Tanjiro. E em 10º lugar. Continuando. Ficou aí a nossa querida Kanal. Continuando em 9º lugar. O Sanemi. E vou ser sincero para vocês galera. Por mim ele ficaria aí entre a 2ª ou 1ª colocação. É um pilar aí que eu gosto muito. É um personagem que eu gosto muito. Principalmente aí nos últimos capítulos. Quando ele defendeu o seu irmão. E lutando com a lua superior. Nível 1. Ele foi muito, muito incrível. É um personagem que eu gostei bastante. No começo do anime. Eu primeiro vi o anime. Para depois ir ao mangá. Eu não gostava nada dele. Achava ele bem metido. Mas com o longo decorrer aí da história. Ele se torna aí. Digamos que uma pessoa aceitável. E até mesmo admirável. Pela sua atuação. Como pessoa. E também aí como um pilar. Continuando. Aí Iguru. Ficou aí com a 8ª colocação. Eu vou ser sincero também. O Iguru ele teve uma infância bem triste. Mas também não chega a ser tudo isso. O Iguru também ele é bem deprimente. Eu acho que muitas pessoas gostam dele por causa disso. Por ter um passado muito triste. Muito cruel. E ele mesmo se. Digamos. Se auto-intitular o monstro. É um personagem que eu acho que deveria ter tido mais. Digamos. Entre aspas. Oportunidades no anime. Mas também é um pilar muito forte. Mas eu acho que a 8ª colocação. Para mim assim. De todos os personagens que tem. Kimetro no Yaba. É muito. Muito alta. Mas continuando aí galera. Sétima colocação. Aí o pilar da chama. Aí. Que eu juro. Renguko. Como eu disse. Aí. No caso. Sanemi. Ele ficaria. Obviamente. Aí. Na posição. Primeira. Ou na segunda. E obviamente. Logo depois. Veria. O. Que eu juro. Na minha. Opinião. Porque é um pilar. Aí. Que eu gosto muito. Foi. É. A história dele. Quando eu li o mangá. Quando eu comecei a ler o mangá. Foi aí na parte do arco do trem. Infinito. E. Meu. É. É um pilar incrível. É um pilar incrível. É um pilar incrível. É. Sétima colocação. Eu acho bem pouca. Para o que ele representou aí. Para a gente. Para o anime. Para a história. É bem pouca. Mas. Ele tá aí. Foi votado. E ele tá na sétima colocação. Continuando aí. É. Eu costumo dizer que. Metsu no Yaba. Tem quatro. É. Personagens principais. Que é. É Inosuke, Tanjiro, Zenitsu e Nezuko. E a sexta colocação ficou aí com o nosso querido Inosuke. Continuando, a quinta colocação ficou aí com a Shinobu. Meu, essa pilar é incrível. Essa pilar é incrível. Ela foi a pilar que derrotou a lua superior de nível 2. Friamente, ela foi uma pessoa, friamente, no anime, mas também que agiu por muito, muito amor. Também eu acho bem aceitável ela estar nessa posição aí. Em quinto lugar, Shinobu. Continuando na quarta colocação, ficou aí o nosso personagem principal, Tanjiro Kamado. E agora, galera aí com a medalha de bronze aí, que foi votada aí pelos leitores aí da Sony Jump. Ficou aí o Tokitou. Ele ficou aí na terceira colocação aí com a medalha de bronze. É um personagem também que eu gosto muito, gosto muito. Ele é apenas com 14 anos de idade. Ele tem tanta força. É um pilar muito, mas muito, muito, muito forte. E também protagonizou aí a luta com a lua superior de nível 1. É um pilar bastante forte, bastante prodígio. E eu digo se ele tivesse um pouco mais de tempo de sobrevivência. E eu digo se ele tivesse um pouco mais de tempo de sobrevivência. Obviamente, ele seria aí um dos pilares mais fortes que já existiu aí no grupo dos caçadores. Em segundo lugar, com a medalha de prata. É um personagem também que eu gosto bastante. Tem uma personalidade muito parecida com a minha. Aí, Gil Tomiok. Ele ficou aí com a medalha de prata. Muitas pessoas acham ele o melhor pilar. Por conta de ele foi o primeiro pilar que apareceu no anime. Na verdade, ele apareceu no primeiro episódio do anime. Também no mangá, obviamente, primeiro capítulo. E foi um dos personagens que teve contato primeiramente aí com o Tanjiro e o Sweet Man. Então, aí, parabéns aí ao Gil Tomiok. Ele merece também estar nessa colocação por ser um pilar muito forte. Um personagem que chega a ser bastante próximo aí a Tanjiro. E a medalha de ouro aí, galera. Nada mais e nada menos para o nosso querido Zenitsu. É um personagem que eu mais gosto. Eu mesmo, se fosse para ter uma votação por primeiro colocado, eu votaria no Zenitsu. Eu poderia mudar nessa seleção toda aí dos 15 personagens. Obviamente, eu só não mexeria no primeiro. Eu poderia mudar o primeiro para colocar o Sanemi. Mas eu ficaria em dúvida entre o Sanemi e o Zenitsu. Mas como o Zenitsu está aí como campeão. Eu fico feliz também por ser um personagem que eu gosto muito, muito. Do jeito que ele é, da forma que ele luta. É um personagem assim que deu aquele sal aí no anime Kimetsu no Yaba. Beleza, galera? Coloca aí embaixo nos comentários quais são aí. Não precisa colocar os 15. Mas coloca aí pelo menos os 3 primeiros personagens favoritos aí para vocês de Kimetsu no Yaba. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.